A história da mulher está na Bíblia Demonstrada através das escrituras Os relatos verdadeiros para a vida De mulheres desbravadas e destemidas Mostra a Eva como a grande pecadora Que da costela de Adão foi gerada É narrada no Antigo Testamento Livro do Gênesis, origem da humanidade São mulheres mostradas na história Que inspiram o desejo de vencer Sara, esposa de Abraão Mãe de Isaac, portadora das promessas Na velhice a saúde foi presente Dando a luz, tornou-se mãe das nações Rude, a bisavó de Davi Grande amiga, companheira de sua sogra Um dos livros que da mulher traz o nome Comprovando a importância feminina São mulheres presentes na história Que inspiram o desejo de vencer Esté, mulher linda e encantadora Escolhida para ser rainha Escolhida para ser rainha pela beleza Movida pela sabedoria Uma nação governou com maestria Madalena, primeira testemunha Anunciou que o Cristo não morreu Como discípula seguidora de Jesus Dos seus erros a mulher foi perdoada São mulheres presentes na história Que inspiram o desejo de vencer Isabel, mãe do grande pregador Era estéreo Era estéreo, mas a vida fez brotar João Batista com água e oração No Jordão, o Jesus foi batizar Maria de Nazareth Maria de Nazareth, mãe do Senhor Soberana, rainha imaculada A Santíssima no céu foi coroada A mulher que nos trouxe o Salvador São mulheres presentes na história Que inspiram o desejo de vencer São mulheres presentes na história Que inspiram o desejo de vencer PNAM Oso boom Legenda Adriana Zanotto